Vai uma panquequinha de carne moída aí? Eu tava ansiosa pra trazer essa receita pra vocês, porque eu simplesmente amo. Então sem mais delongas e bora pra receita. Vamos começar preparando o recheio, que é a carne moída. Coloque em uma panela 3 colheres de sopa de óleo e logo em seguida adicione a meia cebola picada. Dá uma mexida e deixe fritar um pouco. Acrescenta dois dentes de alho picado e meia tomate. A gente vai adicionar também uma pimentinha de cheiro. E vai misturando. Gente, isso tá um cheiro maravilhoso. Agora vamos tampar e deixar cozinhando por 3 minutinhos. Passado esse tempo, vamos adicionar a carne moída. Aqui eu tenho 500 gramas, tá? Pessoal, adiciona e fica deixando ela soltinha, assim como eu tô fazendo no vídeo. E aqui eu não vou nem precisar de colocar água, pois como eu quero que ela fique uma carne bem mais soltinha, não vamos precisar, tá? Aqui vamos entrar com uma colher de sopa de colorau e uma colher de chá de sal. Eu tô colocando essa quantidade de sal, mas quando tiver bem pertinho de estar cozido, você pode experimentar e ver se precisa de mais. A quantidade de sal é a gosto. Vamos colocar também um pouco de cheiro verde e a quantidade é a gosto. Vai misturando tudo e quando já tiver assim, a carne toda soltinha, tampar e deixar cozinhando por uns 15 minutinhos. Pessoal, é bom que você de vez em quando dê uma mexidinha e vê como tá. Eu coloquei o tempo máximo porque eu gosto dela sequinha. Aqui ela tá quase pronta. Já se passou o tempo de cozimento e olha que carne maravilhosa, super soltinha. Eu simplesmente amo. Com o recheio pronto, vamos agora preparar a massa. Em um liquidificador, vamos adicionar 4 colheres de sopa de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de farinha de trigo, 1 ovo, e 1 1⁄2 colher de chá de sal. Vamos levar todos esses ingredientes ao liquidificador. Sempre começando pelos ingredientes líquidos para facilitar quando bater a massa. Ah, pessoal, enquanto isso eu tô muito curiosa para saber de onde vocês estão assistindo. Comenta aí abaixo. Vamos colocar para bater. É rapidinho. E uma dica é, quando juntar a massa nas laterais, desliga o liquidificador, passa uma espátula para tirar toda a farinha, certo? Depois, liga novamente rapidinho. Quando tiver uma massa homogênia, desliga que vamos para a próxima etapa, da preparação das panquecas. Vamos colocar uma frigideira em fogo baixo. Coloca um pouco de óleo e espalha bem. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. É rapidinho, tá? E assim você poderá facilmente ter mais acesso às melhores receitas do YouTube. Com o auxílio de uma concha, vamos colocar a massa na frigideira. E espalha com uma colher mesmo, até deixar a panqueca bem fininha. Deixa cozinhando até começar a dourar a parte de baixo. E assim vira de lado e repete o mesmo processo com o outro lado da panqueca. Prontinho, agora estamos com a primeira panqueca pronta. Vamos então repetir esse processo com as outras panquecas, tá? Vamos agora à montagem das panquetas. E aqui estamos com a carne moída, a massa das panquecas, 5 fatias de mussarela que são aproximadamente 120 gramas, e um sachê de molho de tomate de 300 gramas. E por fim, a orégano a gosto. Vamos colocar um pouco de molho de tomate na massa da panqueca e espalha bem. E em seguida vamos rechear com a carne moída. Enrola a panqueca e repete com todas as outras. Em um refratário de vidro, vamos colocar também um pouco de molho de tomate. E agora vamos posicionar todas as panquecas lado a lado. Aqui nós temos o restante do molho de tomate e vamos colocar por cima das panquecas. Vamos também colocar a nossa mussarela por cima. E a finalização é claro com o orégano. Panqueca montada. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por apenas 10 minutinhos. E depois é só saborear essa delícia. Façam na casa de vocês para verem o quanto fica bom. Tenho certeza que irão amar. Pessoal, se você quer ver outras receitas tão maravilhosas quanto essa, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Você vai encontrar as melhores receitas do YouTube. E além disso, vai ficar informado das receitas que serão postadas. E essa foi mais uma receita do canal Cookflix para vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.